O governador, ele está na região oeste, entregou hoje uma obra importante lá, nos seus investimentos para a região. Estou indo para lá porque o Diego Atúnio está chegando e atualiza as informações para a gente. Diego, muito boa noite para você. Como é que foi a visita do governador à região? Olá, Márcia. Uma ótima noite a você e a todos. Foi bem produtiva, né? Exemplo do que muitos empresários e autoridades do setor do meio oeste disseram, principalmente porque houve a entrega da obra de revitalização da SC-135, que liga Videira-Rio das Antas, obra de R$ 33 milhões no trecho aproximado de 16 quilômetros. E essa entrega foi realizada durante mais uma edição do projeto Santa Catarina Levado Mais a Sério. Nesse mesmo evento, que contou com várias autoridades e representantes da sociedade civil organizada, o governador também acabou autorizando o repasse de R$ 5,5 milhões para revitalização e perfilamento do aeroporto de Caçador. Essa pista tem mais de 1.800 metros de extensão e após essa revitalização e consequente certificação junto aos órgãos oficiais, vai permitir, então, pousos e decolagens, operações, no geral, de aeronaves modelo ATR-72, 737, A319 e A320. A exemplo do que já aconteceu nessa semana, durante uma outra visita que o governador fez aqui na região, novamente ele retornou, deve retornar a Florianópolis com uma pasta com muitas demandas entregues por entidades representativas do meio oeste catarinense. Márcia. Valeu, Diego.